O TheFuckBoom atrasou o novo episódio de Scribes e Toilete? O que vai acontecer a partir de agora, principalmente porque a gente já tem um dos spoilers publicados lá no site oficial do TheFuckBoom e relembrar vocês também que um dos spoilers já foi publicado também no Instagram oficial do TheFuckBoom, que é aquela foto do GMM. Obviamente a gente vai discutir um pouco sobre isso, principalmente uma dúvida em relação ao TheFuckBoom. Vem algumas pessoas me perguntarem se ele está doente ou se ele não está e eu vou responder isso nesse vídeo. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 400 mil inscritos, ativa o sininho de notificações, só lembrando pra vocês que mais de 70% das pessoas que assistem meu canal ainda não são inscritas, então se inscreve aí. Agora vamos falar um pouco sobre esse spoiler também do GMM, vi algumas pessoas falando que ele não teria nada a ver com o episódio 73 e eu vi algumas pessoas também discutindo sobre o atraso do novo episódio. Tudo nesse vídeo eu vou responder, então dito tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo. Algumas pessoas começaram a me perguntar se o TheFuckBoom ficou doente, devido a algumas publicações recentes, principalmente a canais gringos. Eu lembro aqui, vou citar um caso pra vocês, que um canal do Panamá, ele afirmou que o TheFuckBoom ficou doente e depois ele tentou provar o ponto dele com um suposto vídeo aí que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouco, segurantes. Só que antes eu preciso falar algumas coisas importantes pra vocês, é que o TheFuckBoom, mesmo depois dessa afirmação toda, é importante dar esse contexto, que o TheFuckBoom ele segue trabalhando normalmente no Source Filmmaker, continua os mesmos períodos de horas lá no Source Filmmaker e animando o normal. E obviamente eu gostaria de relatar pra vocês que já tem os dois spoilers publicados, um foi na loja oficial do TheFuckBoom, que é essa imagem que eu vou estar apresentando pra vocês, e a outra, todo mundo já se lembra que foi a primeira que saiu lá no Instagram oficial do TheFuckBoom, que foi essa do G-Man, e eu vi algumas pessoas relatando que essa imagem do G-Man não teria muita coisa a ver com o próximo episódio, eu acredito que não vai ter também, mas é importante eu deixar registrado aqui pra contexto de conversa. Um canal gringo do Panamá falou que o canal de animações One More Animation teve uma conversa com o TheFuckBoom a respeito do próximo episódio. E é claro, eu vou apresentar pra vocês, ele apresentou uma print no canal dele, e ele basicamente diz ter conversado com o TheFuckBoom em relação ao episódio 73 do Scripps Toilete. Eu vou resumir a conversa pra vocês. Basicamente, nessa primeira pergunta, ele diz se o TheFuckBoom pode dar alguma explicação pra ele de quando o episódio 73 vai sair, ou se vai sair em breve. E se o TheFuckBoom não puder explicar, ele pode deixar essa informação confidencial. Eu estou resumindo com bastante cuidado essa primeira linha. Na sequência, o TheFuckBoom supostamente teria respondido, É claro, eu fiquei um pouco doente depois de soltar o último spoiler. Estou trabalhando para publicar no final de semana. Novamente, resumindo aí mais ou menos a ideia do TheFuckBoom, mas ele disse com essas palavras, o contexto é esse. E na sequência, a última resposta é Ficar doente é terrível, estava muito frio aqui no meu país, e eu também fiquei um pouco doente. E daí, basicamente é isso, não tem mais muito contexto em relação a tudo isso. Basicamente, seria essa, essa pequena interação entre o OneModel Animation e o TheFuckBoom. A minha opinião em relação a tudo isso, basicamente, ele supostamente tem uma conversa entre o TheFuckBoom e o OneModel Animation, e essa conversa apresentada, tudo bem que ela tem indícios de ser verdadeiro, porque o OneModel Animation, ele tem sim o TheFuckBoom adicionado no Discord e tudo mais. Só que daí, eu quero levantar alguns pontos. Tem chance disso ter acontecido realmente? Sim, não acredito que a conversa seja mentirosa, ou seja falsa, ou inventada. Não estou dizendo isso. Mas ao meu ver, o TheFuckBoom, ele continuou trabalhando normal no SoulCy Filmmaker. Se inclusive a gente vê algumas prints aí, que foram apresentadas nesse vídeo e em vídeos anteriores, ele continuava ali as suas 5, 7, 8, 9 horas no SoulCy Filmmaker. Então eu não acredito que o TheFuckBoom ter supostamente ficado doente, impacte ali nas animações que ele continuou fazendo, ou no desenvolvimento do episódio. Eu acredito que possa sim ser verdade essa conversa, eu também não vou dizer, até porque se fosse um canal tipo Elite Cameraman, estaria todo mundo acreditando. O OneModel Animation, ele tem o TheFuckBoom adicionado, e eu vou estar dando o direito de dúvida, e eu vou deixar pra vocês responderem. Vocês acham que é verdade? Vocês acham que é falso? A minha opinião é essa. Tem sim base verídica, sim, tem aquela base, ele tem ali bons argumentos apresentados, o vídeo não aparenta ser fake, nem a conversa aparenta ser fake, só que ainda fica aquela pulga atrás da orelha, tipo, pô, mas o TheFuckBoom tava doente, mas continuou trabalhando normal? Em relação a tudo isso, eu vou estar deixando abertos os comentários pra vocês responderem, se vocês acham que é fake, se vocês acham que é verdade, é importante apenas discutir isso e deixar vocês cientes em relação a isso. Essa conversa apareceu, diz que teve uma conversa com o TheFuckBoom e que o TheFuckBoom ficou doente por isso, o episódio não saiu, e que o episódio seria publicado até o final de semana, e que o TheFuckBoom se esforçaria para isso. Agora eu vou deixar pra você, você acha que foi verdade ou não foi verdade essa conversa? Algumas pessoas também apresentaram supostos spoilers do TheFuckBoom, publicados de maneira secreta. Assim, eu vou falar do meu conhecimento, tá? Vi algumas pessoas falando que o TheFuckBoom, ele só publica alguns spoilers exclusivos para alguns youtubers. Eu vou falar que isso, por enquanto, é mentira, porque, entre aspas, é mentira, mas a parte verdade é que sim, o TheFuckBoom, ele pode soltar spoilers exclusivos para outros youtubers divulgarem em seus canais, e não pra simplesmente aparecer na internet do jeito que aparece. Agora eu vou falar um pouco pra vocês de uma imagem que apareceu recentemente, que eu vou estar colocando aí agora na tela, que é essa imagem aqui. Obviamente você bate o olho e fala que é falsa. Vi um pessoal me enviando lá no Instagram em relação a essa imagem aqui, e sim, cara, é falso. Não tem outro argumento, é uma imagem fraudulenta, e não tem nada de verdadeiro nela, tudo bem? Só apenas respondendo para a conta de conversa, sempre fica atento aos canais oficiais do TheFuckBoom, de spoilers, tanto o seu grupo do Discord, o seu Instagram oficial e seu site oficial, ou se você quiser ver um grupo em português que tem acesso aos spoilers oficiais do TheFuckBoom em tempo real, apenas entra no meu grupo do Discord no primeiro link da descrição, tudo bem? Então, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, Deus abençoe vocês de coração, já tá tarde, eu tô fazendo esse vídeo aqui quase 11 horas da noite, então clica um desses três de tapas aqui na tela, todos estão incríveis. Aproveita que Deus abençoe vocês, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, fui! Uh, Jesus ama você!